Blocks Fruit Level Max, finalmente, agora vamos pegar todos os acessórios do jogo, mano. Se você é novo no canal aí, mano, já deixa o likezão e se inscreve se você gostar do vídeo, obviamente. Porque aqui no canal tem muito vídeo que vai ajudar vocês, mano. Tem muito vídeo legal de dicas e muito mais. Se quiser participar do meu servidor privado, é só ser membro do canal. E participe do Discord, que lá tem os links dos vídeos úteis aí pra vocês. Tem muitos sorteios de frutas. Aqui no meu canal também tem bastante sorteio de frutas. Inclusive tá a Buda lá ainda, que eu ainda nem coloquei o ganhador, mas eu ainda não sorteio, tá lá ainda quem quiser participar. E agora que eu peguei o Level Max, finalmente eu vou pegar todos os itens do CA1, CA2 e CA3. Mas vamos começar pelo CA1 logo, né, e pegar todos os itens aí do acessório, mano. Só tá faltando o acessório que é o bonezinho do capitão lá, que tem que derrotar um pirata como marinheiro. Agora de restante, de equipáveis, acho que tá faltando só o rifle lá do comandante do Magma. E o Bizento, né, que é do Barba Branca, só faltam esses dois. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser comprar todos os itens do jogo, que eu não comprei ainda, que são as Swords e as Guns, pistolas e etc. E depois eu saí vídeo masterizando elas, mano. Então me acompanha pra ver se eu não deixei nada pra trás, mano. Vou começar aqui na loja aqui da Ilha da Pirata. Vamos continuar aqui. Ai! Fui errado, mano. Sai daí. É nessa aqui, rapaz. Swords Dealer. Vamos comprar a Katana. Eu não comprei nenhuma, acho. Um casinho e vamos comprar o Cutelo, mano. Vamos comprar o Cutelo também. Deixa eu ver esse Cutelo aqui. Ih, é bonito, danadinho, né? Agora vimos aqui na cidade central, mano. Vamos comprar o Weapon Dealer aqui, né? Que é o... Este, ó. Tem um Stilling aqui. Vou comprar ele por último, que eu quero ver como ele é. Vou comprar o Mosquete. Vamos ver. Ah, o Mosquete é uma arminha também, né? Vamos comprar o próximo aqui, o Trabuco. Aqui só tem arma, é isso? Trabuco. Que legal, uma pequenininha. Agora vamos comprar o Estiling, mano. Vamos ter todas as armas aí do primeiro sim, galera. Que legal. Oxe, bugou, é? Meu Deus. Ah, cadê o Estiling, cara? Ah, agora apareceu. Agora chegamos no Vilarejo Congelado da Coqui na lojinha que tem aqui desse manoinho loiro. E vamos pegar a Katana as Triplas. Eu gosto bastante dela. Acho ela bem legal para que lembra do Zoro, né, mano? Que show, mano. Muito legal. Adoro ela. Agora vamos pegar o Cano, que é um Cano também, mano, aqui, ó. Vamos pegar ele aqui e agora vamos partir para a próxima ilha. Agora vamos ir aqui no Castelão da Maria, onde tem esse bobãozinho aqui, ó. Onde pegamos a capa dele, a capa do Barba Branca. Vamos na lojinha que fica bem escondidinha aqui. Pegar o Estiling sofisticado por 30 casinhos. Tá ficando caro. O Trabuco sofisticado. Beleza. E agora o Canhão. Hum, o Canhãozão bonito. Olha o Canhão, mano. Carola, mano. Canhãozão. Hum, eita, nós. Acho que os próximos itens estão em Skypie, né, mano? Lembrando que eu já postei também, galera. Onde fica todos os acessórios do Cia1. Postei um vídeo sobre isso, mano. E eu postei até que eu tenho todos eles. Só falta mesmo o bonezinho do Acaino, né, mano? Mas os outros itens eu postei tudo. Quem tiver interesse aí, ó. Não esquece de entrar no grupo do Discord que vocês vão ver lá, mano. Beleza? Beleza, beleza. Aham, chegamos e é aqui mesmo, pessoal. Onde fica essa lojinha aqui do cabelo vermelhinho aqui. Massa Sword Dealer. Vamos comprar lâmina dupla, mano. Oxe, Bizenta. Esse é outro, né? Lâmina dupla aqui, ó. Uou! Deixa eu tirar o raquinho, né, galera? Pra vocês verem. Olha só como ela é bonita, cara. Olha isso, mano. As maestrias 600 dela. É muita coisa. Do estilingue lá também era 600. Depois eu tenho que fazer vídeo pegando a maestria deles, mano. Caramba, isso vai demorar demais. Um milhão, Bizento? Oxe, mas... O Bizento não dropa no Barba Branca? Eu não sabia que podia comprar ele, não. Desde quando pode comprar ele? Cara, eu não sabia disso, mano. Quem sabia disso, comenta aí, velho. Eu não sabia, mano. De verdade, eu não sabia disso, não. Ô, louco, cara. Eu jurava que dropava. Ou que dropa é outro. Comenta aí pra mim, mano. Que eu realmente não sei, né? Até vocês comentarem. Vocês vão comentar rapidinho. Vocês são legais pra caramba. Agora vamos aqui pra Ilha do Bug, mano. Vamos pegar elas aqui. É o nome da Ilha do Bug. Vai aparecer Vila Pirata. Vamos pegar aqui nossos... Acho que aqui é a Duo Katana, se eu não me engano. Eu não lembro exatamente. Vamos aqui com esse maninho aqui. Cabelo marronzinho. É a Katanas Duplas. Isso mesmo. Por 12k. Bem baratinho, mano. Katanas Duplas e bem bonitas, tá, galera? Que jogo bonito, né, galera? E a Massa de Ferro. Que aqui eu acho que aqueles carinha usam ainda, né? Massa de Ferro. Olha o negócio que parece do Kaido, mano. Olha só. Toma, toma. Eu esqueci da Soul Cane do Brook, né, mano? Que tá numa passagem secreta aqui, velho. Lembrando, galera, se você chegou até aí, esse vídeo é porque faz parte da minha série Noob ao Pro, tá? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando exatamente onde ficam todas as espadas do jogo. Me cobrem, tá? Eu vou fazer sim. Mas Soul Cane ficava em algum lugar aqui, mano. Eu vou sair me esfregando nas paredes aqui do vulcão. Aqui, ó. Acho que eu encontrei. Opa. Olha o Brook aqui, mano. É o Brook. Pelo menos parece ali, ó. Bengala da alma. A espada do Brook. E ela custa 750k. Só que ela é muito top, né, mano? Olha lá, a bengala do Brook. Muito legal, velho. E ela é muito bonita também, tá, galera? Compensa pegar ela. Prontinho, galera. Agora eu tenho todas as espadas e guns aí do Sea 1, mano. Finalmente eu tenho todas elas. E agora eu tenho que deixar elas no max. Lógico que vai atualizar. E vai acabar. Vou ter que pegar o level max. Só também não precisa. Pode atualizar. Ah, depois eu pego o level max de novo, mano. Eu vou e pego maestria max com todas do Sea 1. Pra depois pular pras espadas e guns do Sea 2. E usar acessórios do Sea 2 que eu não tenho todos. Aqui então, mano. Só vai faltar o chapéuzinho do... Na verdade vai faltar o chapéu, né? Só que não tem nada a ver com o vídeo. E a gun do magma, né? A gun do magma. Eu acabei de derrotar o Akane só pra ver se eu pegava. E agora não falta mais nenhuma arma e gun do jogo, mano. Eu tenho todas. Me corrija aí se eu estiver errado, velho. Aê! Agora sim, mano. Agora sim eu tenho todas, galera. Ué, mas... Tá aparecendo aqui o compre lá. Enfim, né? Sei lá. Tá confuso esse jogo aqui, mano. Mas eu acabei de dropar. Acho que não é mesmo não. Agora eu vou mostrar pra vocês, pessoal. Que eu tenho todas as arminhas aí. Vamos ver se aqui vai aparecer. Aqui é qual inventário. É o desse... Ah, é. Não tem inventário de fruta aqui. Vamos lá. Tem o rifle ácido, ó. Bazuca. Não sei se o rifle... Ah, não. O rifle ácido tá aí. Enfim. Acompanha comigo. Bizenton. É... Cadê, cadê? Qual que é do primeiro? Cutelo. Katanas duplas. Lâmina dupla. Trabuco. Cadê? Cadê? Qual que é daqui também? Katana. Massa de ferro. Espadão. Acho que é daqui também, que é do coisa, né? Não. Espada de tubarão. Mas eu já peguei também. Vai acompanhando aí. Bastão, que é o do Enel. O cano. Trabuco sofisticado. Marcais sofisticados. Estilingue sofisticado. Serra do tubarão, que é aqui, ó. Do boss que tem aqui. Que já peguei também. Estilingue. Cadê? Tridente, que é o do boss lá do mar, né? Também peguei, ó. Cadê? Katanas triplas. Katanas triplas também é daqui. Espada de Varden também é daqui. Acho que vocês viram aí. Peguei todos, mano. Vocês viram. E o vídeo, então, vai ficando por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí, se você gostou, mano. Vai me ajudar demais. E compartilhar também vai me ajudar demais. Lembrando que eu posto bastante shorts aí de bastante coisa interessante aí. Bem explicadinho. Resumidinho, explicadinho. E eu acho que vocês também vão gostar, mano. Então, se inscreve no canal e fica de olho. Quando começar a pegar mais e mais inscritos, né, mano? Eu vou começar a fazer uns vídeos bem legal e interessantes. Que eu estou esperando pegar muito inscrito, mano. Porque é por isso que eu quero que vocês me ajudem demais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, mano. Vou elaborar bastante vídeo legal. Vou me dedicar mais. Eu me dedico. Mas vou me dedicar muito mais, mano. Então, venha fazer parte do canal Ekaplay. Então, é isso. Deus abençoe vocês. Amém. Fiquem com Deus. Amém. Um beijo do Ekaplay. É nóis. Amém.